Eu acho que o prefeito Geraldo de Piedade tem as melhores intenções com o município. Mas eu quero lembrar aqui que o meu posicionamento sempre foi e continuará sendo em favor de fazer críticas públicas sem nenhuma restrição. Então, criticar, por sinal, não é uma palavra negativa, pois que na hora que a gente faz um elogio, a gente está fazendo também uma crítica. Então, não vai aqui nada de negativo quando eu puder focar alguma ação do prefeito Geraldo. E hoje eu tenho que fazer isso. Por isso, duas coisas muito importantes para a cidade são o plano diretor dela e o zoneamento. O prefeito Geraldo enviou para a Câmara alterações, projeto de alterações, tanto do plano diretor como do zoneamento da cidade. Isso me assustou, pois que são dois instrumentos, são dois textos legais que são fundamentais para a cidade. E eu também entendo que o prefeito deveria ter colocado essas alterações pretendidas em consulta pública. Normalmente, na cidade, acontece isso de o prefeito mandar para a Câmara e a Câmara faz uma audiência pública tida como sendo feita em conjunto com a prefeitura para consultar a população. Acontece que a prefeitura é executiva e a Câmara é legislativa. São dois poderes diferentes. Então, não tem que ter essa mistura de fazer em conjunto. E este hábito precisa ser alterado. No meu entender, Geraldo teria que ter feito um esboço de projeto para as duas coisas e submetido diretamente esse projeto à população. Pois bem, nem a Associação Comercial da Cidade, a CIP, foi consultada. A audiência pública, que é essa consulta popular, faz com que o prefeito, antes de mandar um projeto para a Câmara, sinta a população o que está achando desse projeto. Como está sendo programado, certamente, uma audiência pública, depois de apresentado o projeto, não está certo. O prefeito deveria mandar para a Câmara um projeto, já tendo passado esse projeto pela população. Eu sei que a população não se interessa muito por essas coisas, mas essa atitude de não se interessar é um pecado muito grande, que precisa ser consertado. E só se conserta a gente fazendo a coisa como deveria fazer. Fica aqui minha crítica e espero que, em outras situações da importância desses dois projetos, se isso acontecer, haja uma modificação de postura da Prefeitura. Até a próxima.